O que cuidarmos nas tentantes? O que nós precisamos saber de tudo isso? As mulheres tentantes, realmente hoje, não existe uma recomendação de continuar ou não continuar tentando em casa. A possibilidade de transmissão é igual em todo momento, ou seja, vai ser igual hoje ou depois. Por que nos tratamentos de fertilidade está sendo recomendado evitar as transferências de embriões? Devido a que o sistema de saúde, aparentemente, ele não conseguirá atender a todas as pessoas que terão dificuldades. E será que eu preciso colocar no sistema de saúde uma mulher grávida que pode precisar de ajuda médica, que pode precisar de ajuda médica fora da infecção do coronavírus? Ou seja, doutor, eu vou engravidar e talvez eu precise ajuda, só que eu vou no hospital e está cheio de pessoas que têm coronavírus, que estão precisando de atenção e eu não quero me expor àquilo. Ok? Nessas mulheres nós vamos, a grande maioria, e a recomendação mundial hoje é de não transferir os embriões, ou se estamos fazendo uma fertilização in vitro para transferir embriões a fresco, congelar esses embriões e esperar que passe o tempo, esperar que se equilibre o sistema de saúde e aí sim nos poderemos transferir. Doutor, mas e se eu pego o coronavírus depois? Aparentemente as complicações não parecem ser graves, os sintomas não são muito importantes, os bebês, a menos que tenham outras comorbidades, não parecem ser muito importantes, e provavelmente as grávidas terão muitas com coronavírus, a menos que elas tenham já contato antes de engravidar. Quais são as recomendações da Sociedade Americana de Reprodução Humana? As recomendações são suspender o início de novos tratamentos. Então, estou pensando em um novo tratamento agora, doutor, é sugerido suspender os tratamentos, os tratamentos que vão iniciar, por quê? Por uma questão que nós não estamos falando de tratamentos pontuais, senão de lugares onde eles talvez, hospitais, eles vão fazer talvez mil tratamentos por mês. Existe na China, por exemplo, lugares que fazem dois mil tratamentos mensais. Vocês têm uma ideia que são duas mil mulheres fazendo tratamento, que elas engravidem, vamos pensar que engravidem trezentas, quinhentas, quinhentas mulheres, e dessas quinhentas mulheres vão ser quinhentas novas grávidas, que podem entrar ao sistema de saúde, e o sistema de saúde ainda estar ocupado pela necessidade do coronavírus. Também por que essas recomendações? Porque talvez essa ajuda de médicos, em vez de trabalhar nos hospitais públicos, onde na Inglaterra, nos Estados Unidos, na China, podem esses médicos estar sendo necessitados para outro tipo de tratamentos, e também para evitar a possível contaminação, que não sabemos ainda. O pouco que a gente falou já é um pouco de informação, mas falamos ao respeito de 60, 70, 100 grávidas, talvez, que é um número baixíssimo, pelo qual não temos informação suficiente como para estarmos tranquilos de transferir. De novo, a principal preocupação é a falta de informação, e não saber se essa mulher terá ou não terá ajuda disponível, caso ela precise. Então, podemos esperar? Sim, esperamos. Em quais casos a gente não espera? Principalmente em mulheres que têm, talvez, uma idade mais avançada. Essas pacientes, algumas, mantivemos o tratamento, mas ainda assim não começamos novos. Quem está começando, quem já está pronta, alguns tratamentos foram mantidos. As recomendações são umas, mas cada clínica, cada hospital, está tomando suas decisões. Não são regras, são sim recomendações a nível mundial.